Segundo pesquisa da ONG ActionWage, mais de 86% das brasileiras já foram vítimas de assédio em espaços públicos. O transporte público é onde elas mais têm medo de sofrer abordagens indesejadas. Outro estudo do Datafolha chegou à mesma conclusão. Cantadas, encoxadas e mãos que não se aguentam dentro dos bolsos já fizeram vítima 35% das mulheres entrevistadas que usam o metrô, o ônibus ou o trem todos os dias. A proposta, segundo o deputado distrital Leandro Graz, dará mais conforto às mulheres, além de inviabilizar o assédio e prever mais políticas de combate a essa prática no transporte público do Distrito Federal. Assim como o metrô que já conta com vagões exclusivos para as mulheres, o BRT Sul passará a contar com oito veículos pela manhã e seis veículos à tarde exclusivamente para o público feminino. Eu não sei se vai dar certo isso não, porque os homens não respeitam, né? Hoje mesmo minha colega disse que chegou o ônibus só para mulheres e aí entrou o ônibus primeiro do que as mulheres. Acho que isso aí não vai resolver nada não. A gente se sente mais livre, porque é muito ruim, né? Vim com homens assim que a gente não conhece, às vezes se encosta, eu sei que muitas vezes é até sem querer, mas é um pouco constrangedor. Com certeza, maravilhoso. Se continuar assim, né, os homens são muito folgados, que vêm de lá para cá e daqui para lá também. Eu amei. Maravilhoso. Foi muito bom e muito importante para nós, mulheres, que às vezes a gente vem no ônibus, os homens se abusando da gente, se encostando na gente, entendeu? E isso para mim foi ótimo, excelente. É o que precisava. Eu acho muito bom, sabe por quê? Porque a gente às vezes entra no ônibus muito cheio e as mulheres têm uma delicadeza de passar, parece que o homem passa com mais vontade de ficar se esfregando na gente. Então eu acho bom, se no metrô tem, por que não no BRT?